O programa a seguir é uma produção independente e de total responsabilidade de seus produtores e realizadores. Olá, mais uma vez. Olha o impacto no ar. Muito boa noite a você, boa noite a todos, boa noite a nossa equipe, ao nosso câmera, ao nosso cinegrafista maravilhoso Saldanha, ao meu produtor Cristiano Almeida, boa noite ao meu diretor Diego, esse cara fantástico, boa noite a toda a equipe da TV Votorantim e óbvio, né, boa noite aos meus convidados, né, que hoje, pra informar aí diretamente, nós tivemos uma entrevista aqui em nosso primeiro impacto, né, nosso primeiro programa, que foi com o nosso querido amigo Galileu. E o que aconteceu? Era muito assunto, era muita coisa pra se falar e o nosso tempo é curto, eu falo bastante, ele também, isso é muito bom, isso é muito bom, tá? E, então, informando a você já de cara, tá? A gente já vai mostrar aí o nosso convidado, que você já sabe que é o nosso querido Galileu novamente, pra darmos sequência à entrevista de terça-feira, certo? Então tá, vamos lá, de antemão, liga pra cá, aproveita, faz sua pergunta, aquela que não deu pra fazer na terça-feira, 32471010, é o TV, é o telefone da TV Votorantim. E não esquece, nós temos como sermos assistidos pela internet, pra você que não tem o nosso canal, www.tvvotorantim.com.br. Ah, e sem esquecer, tá? O nosso WhatsApp, 988072499. Vamos ter sorteios aqui hoje, tem presente, tem, olha, tem bastante presente aqui hoje, hein? Liga pra você participar do sorteio, porque tem bastante presente aqui hoje, tem presente do Labrego, tem presente de uma loja, tem presente de outra, olha, liga pra cá pra você poder concorrer aos nossos presentes de hoje, aos nossos brindes de hoje, tá? Então, nós vamos começar da seguinte maneira, bom, eu não preciso nem falar, né? Tá aqui, fica no espelho aqui, né? Se apresente. Lilian Galvão, a apresentadora do seu programa Impacto, toda terça, quarta e quinta, das 19h às 20h, aqui com você, sem falta chova, canivete, vamos estar juntos, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós temos aqui uma repórter, uma jornalista, que eu admiro muito, eu tenho chamado matérias dela, né? E a matéria é tão empolgante, que eu acabo esquecendo de falar o nome dela, né? Que é a nossa jornalista Érica, a nossa querida Érica Domingues. E ela fez uma matéria com os moradores do Mirante dos OVNIs. Olha só a novidade que ela trouxe. Se essa moda pegar... Solta, diretor! No chão ainda está as latas de tinta, e na quadra lá estão os responsáveis por colocar a funcionar a quadra do ginásio Mirante dos OVNIs, que há 25 anos está com a obra parada. Aproximadamente 30 moradores do bairro Bossoroca se reuniram em prol do lazer e colocaram o gol, pintaram a quadra, água encanada, eles fizeram tudo na medida do possível para proporcionar mais lazer para o bairro. E uma obra muito grande, que poderia trazer muito benefício tanto para a cidade quanto para o bairro, para o município. E o pessoal se juntou aí, cada um fez uma forma, arrecadou de um jeito, e nós finalizamos hoje a pintura, a colocação das traves, as redes, está do jeito que a gente está querendo mesmo. Olha, e deu bastante trabalho, faz dia já que a gente vem montando as equipes, né, vendo quem pode ajudar de um jeito, quem pode ajudar de outro. Nessa quarta-feira foi a estreia da quadra. A vibração não era apenas em fazer o gol, mas em conseguir ver a quadra de volta nas tradicionais peladas. E está aí hoje, hoje é o nosso primeiro futebol, e a galera toda feliz, e sem bagunça, sem coisa errada. E é isso, acho que, como se diz, a união faz a força, nós fizemos a nossa parte, espero que possa chegar aí até o prefeito, até um vereador que se responsabilize por essa atitude, e nos ajude de uma forma, de um outro e outra. Enal é jogador profissional, e também é morador do bairro, foi um dos incentivadores do projeto. Ah, então, é que eu conheço pouco tempo a rapaziada aqui, então, a gente via que precisava de um futebol, de uma descontração aqui entre eles, né, e um dia a gente conversando, acabamos vindo aqui na quadra conversando, tinha até passado algumas matérias, que tinha alguma coisa com a prefeitura, que ia ativar a quadra de novo, e a gente conversando ali, eu pude, graças a Deus, ajudar com um pouco do dinheiro para reformar as traves, e a rapaziada com a mão de obra, foi o que aconteceu para hoje, está acontecendo isso aí. A gente, a população aqui do Vossoroca Mirante, conseguiu o feito de ajudar a rapaziada, nos ajudar a rapaziada, me ajudando também, para a gente conseguir a colocar essa quadra em atividade de novo, e como vocês estão vendo aí, a rapaziada tudo se divertindo, e não tem tempo para coisa errada. A obra, que foi iniciada no ano de 1989, já passou por sete gestões e cinco prefeitos, e até hoje não foi encerrada. O local agora mostra vestir de total abandono, nas paredes, marca de pichação, e o que era para ser o vestiário tem até roupas íntimas já, e sem falar na estrutura, que devido ao tempo, já vem sendo corrompida. Enquanto a obra não sai, o que se vê é o contraste do abandono, que dá vontade em ver o lugar totalmente funcionando. Enal, Luciano, o que eu posso falar sobre vocês? Que vocês são iniciantes aí de uma corrente do bem, seria isso? Bom, eu só posso parabenizá-los, linda atitude, lindo, vocês são exemplos, parabéns. Olha, tomare que isso pegue uma proporção, que a união faça a força, com toda certeza. Parabéns, parabéns, Enal, Luciano, parabéns pela atitude. Isso é lindo, eu tenho certeza que muita gente está feliz com vocês. E falando em exemplo, em atitude, falando em ensinamento, né? Vamos soltar mais uma matéria, também da nossa querida Érica Domingos, que é muito importante, que estamos falando em ensinamento, em cuidadores, em educação, né? Que foi os professores que fizeram um novo protesto. Aproximadamente 30 professores se reuniram pela manhã desta quinta-feira na Avenida São João e com cartazes via fitos, seguiram a diretoria de ensino. O trânsito teve que ser interditado de um lado da pista. Não houve grande congestionamento. O principal objetivo deles era chegar até a diretoria e protocolar um documento onde eles fazem denúncias das conjeções de trabalho e pedem melhorias. O prédio, na hora que eles chegaram, estava de portas fechadas. Por uma janela do lado de fora, uma das professoras entregou o documento. Mediante uma organização de vocês, para quem tem entre nós e que tem a tese. Falam por capitalizar o documento. Pode, que é bom, tá bom? Abre a porta, Leandro! Após isto, a porta foi aberta e os manifestantes adentraram o prédio de forma pacífica. Eles continuaram com cartazes e afirmos dentro do imóvel. Ninguém da diretoria atendeu. Nós vamos aqui, os colegas. E nós vamos protocolizar um documento, onde a gente faz algumas denúncias e pede a providência de diretoria de ensino, que é corresponsável, ou é responsável na região, pela aplicação das políticas da Secretaria de Educação. Os professores estão há 70 dias em greve. E uma das denúncias é que os alunos tiveram notas, mesmo sem professor, em sala de aula. Muitos alunos que não tiveram nenhuma aula, tiveram notas atribuídas. Então, a gente precisa denunciar esse faz de conta da escola. Nós queremos também denunciar o assédio moral, a perseguição e a punição muito presente nessa diretoria de ensino. Essa diretoria de ensino, ela tem uma visão do professor como um burocrata da formação. Entre outras reivindicações, também estão... O reajuste salarial, exigindo também melhores condições de ensino, fim das talas superlotadas. Três viaturas da Polícia Militar também esteve no local, mas não foi necessário que intervisse no protesto, que durou mais de quatro horas. Música É triste, né, gente? É triste. Educadores, professores, tudo se começa a partir deles, né? Então, fica aí os nossos sentimentos em relação a eles terem que passar por essa situação. Mas, como eu já disse, né, sempre digo aqui, eu não sou sozinha nesse programa. Além de eu ser a apresentadora daqui, nós temos também mais um apresentador e o nosso apoio jurídico. Então, uma boa noite ao nosso querido doutor Galvão. E eu gostaria da opinião dele sobre esse assunto. Boa noite, Lílian. Boa noite, toda a equipe da TV Votorantim. Boa noite, telespectadores. É um prazer estar aqui novamente. Bom, quanto à matéria, é lastimável. Olha o que está acontecendo com esse país. Os próprios educadores tendo que se rebelar contra as atitudes absurdas do que está sendo feito dentro do ensino. E depois são intitulados como burocratas. Gente, vamos parar com isso. É um verdadeiro absurdo fechar-se as portas para um protesto legítimo. É legítimo. Apoio policial para quê? Não era nenhum depredador, não era bandido. É para intimidar? Não. Ah, não, é para dar apoio a eles? Quatro viaturas? Não, espera um pouquinho. Vamos pensar bem o que é que estamos pretendendo fazer da educação. Se é esse o exemplo que nós queremos passar para os nossos filhos e que o próprio regime passa o quê? Vamos voltar ao que é uma ditadura? Não, gente. Abre-se as portas. Direito de protocolo, direito de reivindicar os seus direitos. Veja só. Um professor com baixo ganho, sem condições de trabalho. Gente, nós temos que nos unir a esses professores, a esses protestos. Porque, tão importante quanto votar, também é de protestar. Nós não podemos admitir essas coisas acontecendo embaixo dos nossos nariz, dos nossos olhos, e deixar as coisas passando por desapercebida. Veja só, aqueles professores, quando eles saem à rua, não é para atrapalhar o trânsito, não. Eles saem justamente para chamar a atenção de toda a população. E nós devemos nos unir em carreatas junto a eles. Porque nós temos que mostrar que o povo tem força. E nós podemos e devemos cobrar as atitudes. Então, eu sinto muito pelos professores terem que chegar a essa situação, ter visto o portão fechado, a dificuldade de fazer um simples protocolo. Então, fica aqui a minha indignação por tais atos, por tais fatos que eles foram vitimados. E vitimados também está sendo toda a sociedade, os nossos filhos, a questão do berço, porque a escola é um segundo lar. Sem condições, com pichações, aonde nós vamos parar. E ainda, agora aproveitando também o gancho, eu não posso também deixar de parabenizar a atitude dos moradores ali, do mirante e dos OVNIs. Mostrando que o poder público não faz, a população faz. Então, a atitude deles é magnífica. Aquele prédio abandonado há 25 anos, segundo aí, constou na matéria, é um absurdo estar sendo depredado. Estava sendo depredado. É dinheiro público ali jogado, esperando chegar à ruína. Então, eu deixo aí os meus parabéns à atitude desses moradores, desses munícipes, que estão dando uma condição melhor para aquele local. Mas, olha só, gente, está vendo aí a quadra? Olha só, é uma quadra gigante, né? É bonito de ver, tá? Mas, olha, eu estou com uma informação que acabou de chegar aqui quentinha. Olha só, Saldanha. Consegue? Consegue? Vamos lá. Que câmera você prefere, meu querido? Ó, para de tremer, câmera. Sou eu mesmo que estou tremendo? Olha lá, ó. Não estou conseguindo, né? A Prefeitura abre licitação para a conclusão do ginásio de esporte do mirante dos OVNIs. Gente, a Prefeitura abre licitação para a conclusão do ginásio de esportes do mirante dos OVNIs. Está vendo aqui, ó? Acabou de chegar para a gente aqui o ofício. Nossa, olha, posso dizer uma coisa? Parabéns, Prefeito. Parabéns mesmo. Fico muito feliz, fico muito feliz mesmo, porque o esporte é uma coisa que tira as nossas crianças das drogas, traz eles mais para a família, porque ele convida o pai e a mãe para assistir. Isso é muito bonito. Imagina só, gente, se Deus quiser, Prefeito, estou torcendo, estou torcendo de todo o meu coração para que realmente seja fato, para que essa licitação chegue à conclusão e que nessa gestão ainda possamos ir lá abraçar o senhor e dizer obrigada, Prefeito, por vir das mãos do senhor a conclusão desse ginásio de esportes do mirante dos OVNIs. Muito bonita atitude. Fico muito feliz e volto a repetir. Contamos aqui, então, com a conclusão disso aí e que Deus permita que essa licitação venha o quanto antes, seja resolvida o quanto antes, que as obras iniciem o quanto antes e que tenhamos, né, de uma vez por todas, esse ginásio de esportes. Parabéns, Prefeito. Parabéns de todo o meu coração. E que toda sorte aí para o senhor que consiga o quanto antes, então. Tá? Vamos iniciar, então, gente? Olha, vamos lá. A entrevista com o nosso querido Galileu começou na terça-feira. No entanto, como tínhamos muito, muito assunto a ser falado na terça-feira, é isso aí, tinha muito assunto, nós jogamos a metadinha para hoje, né? E se não der, hoje a gente continua na próxima dessa. Vamos lá. Boa noite, querido Galileu. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite a todos. Queria agradecer a oportunidade aí do programa Impacto, da Lilian, e toda a produção aí, a Wellington, né? Lilian, eu trouxe um rabisco aqui, né? Que, como sempre, muita polêmica, né? Na entrevista aí, o pessoal encontrando comigo na rua, falou aí, ó, Galileu, legal você. É, então, agradecendo. É, legal. O pessoal... Só te fazendo uma pergunta, querido, que é importante, Galileu, fala rapidamente para mim. Você é o Galileu da Secretaria de Trânsito, qual é mesmo o seu cargo lá? Você é lotado na Secretaria de Trânsito, qual é mesmo? Eu sou chefe de sessão da Secretaria de Trânsito, Lilian. Eu até gostaria de dar continuidade no que você perguntou. Eu estou aqui hoje aproveitando o programa, no caso, o porta-voz do povo, e vim aqui para poder dar satisfação ao povo, à população de Votorantim. É, pelo fato de que, se eu fosse um vereador, hoje eu estaria aqui da mesma maneira se eu não estivesse conseguindo fazer alguma coisa lá dentro da Câmara Municipal. Então, hoje eu estou aqui dando satisfação de eu ser um funcionário público, né? Com as obrigações de exercer funções para a população. Então, hoje eu estou aqui expondo a situação que eu se encontro no momento, é que hoje eu estou literalmente parado, engavetado. Então, eu vim aqui, eu estou passando essa informação. Gostaria muito de ser direto no que eu vou falar, Lilian. Você sabe que eu sou um cara muito sincero, eu não tenho por que ficar rodeando. Então, o que acontece? Eu estou parado pelo fato do secretário municipal de trânsito, o seu Milton Moreira. Ele é um coronel aposentado, onde ele é o secretário da secretaria que comanda a guarda municipal de Votorantim e, além disso, cuida da segurança patrimonial e vários outros itens que são agregados à CEMU. Hoje é a Secretaria de Mobilidade Urbana. Então, a Secretaria de Mobilidade Urbana é de onde eu faço parte, que envolve o trânsito e várias outras coisas. Então, Lilian, eu quero aproveitar, assim, dizendo novamente que eu estou só dando uma satisfação ao meu público, ao meu povo e às pessoas que me seguem, que sabem que eu estou aí para trabalhar, que eu estou aí para pau para toda obra, né, Lilian? A gente tem que ser pau para toda obra, inclusive a gente é assondado todo dia, toda hora. Então, o cargo público é isso. Eu estou aqui hoje dizendo que eu não estou fazendo, o pessoal não está vendo na rua, não está vendo eu trabalhar, pelo fato que eu estou parado por causa de uma pessoa. a princípio, o secretário, porém, deve ter mais pessoas envolvidas nesse meio. Entendo, Galileu. Na realidade, nós estamos aqui para você esclarecer, porque você foi um convidado para o programa Impacto, porque você passou a necessidade de estar conosco passando algo, algo, eu diria que particular ou profissional. Doutor Galvão, gostaria de lhe fazer uma pergunta. É, eu gostaria de fazer uma pergunta, eu estou vendo que você está tendo uma certa mágoa do que deve estar acontecendo, eu não entendi bem essa questão engavetado, né, mas será que as suas atribuições, aonde você está colocado também, ela não atinge o que anseia o próprio setor? Ou seja, aonde você está, você não está prestando a contribuição necessária? Eu queria só um esclarecimento, eu não entendi por que você disse engavetado, queria trabalhar porque você não está podendo trabalhar, eu não consegui entender essa parte. Então, doutor Galvão, é o seguinte, eu sou uma pessoa que eu sou muito ativa, eu sou muito expressivo, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ajudar, esse é o meu jeito, eu não estou aqui fazendo tipo, eu não estou na televisão fazendo tipo. Eu sou assim, quem me conhece desde cedo sabe que eu sou assim, e que Deus me proteja, que eu não mude também, porque eu gosto de ser assim. Então, o que acontece, doutor, eu fui lotado na Secretaria de Trânsito para trabalhar, eu pedi para sair para a rua porque eu não consigo trabalhar atrás de uma mesa, mexendo no computador e escutando o que está acontecendo na cidade, você entendeu? Olha, fulano está precisando de um cara lá, cicrano está precisando de outro cara lá, você entendeu? No entanto, eu já fui até para São Paulo dirigindo caminhão da prefeitura para buscar móveis de doação da Caixa Econômica Federal. Então, eu sou uma pessoa que, se eu estiver na rua, eu digo assim, na rua trabalhando e à disposição da secretaria, nunca neguei um pedido do secretário, nunca neguei um pedido dele, ele sabe disso aí, eu nunca neguei nada, nunca vou deixar de fazer um pedido. Porém, eu preciso estar envolvido nas atividades da secretaria. Hoje eu me encontro excluído das atividades da secretaria. Agora, meu querido, eu vou te fazer uma pergunta, óbvia, né? Você está se sentindo excluído, né? Eu te pergunto e eu gostaria muito de obter a sua resposta direta. Você está dizendo que, no caso, você sente que vem isso do seu secretário, né? Que é o coronel Milton Moreira, cujo qual eu conheço, acho uma pessoa extremamente agradável. Mas você já tentou conversar diretamente com ele sobre o que está acontecendo? Sim, Lívia, sim. A gente já se falou, inclusive, a última conversa entre nós não foi muito agradável, até mesmo pelo fato de estar rolando um abaixo-assinado aí na cidade, que eu já falei para ele e vou tornar a dizer aqui. Eu não tenho nada a ver com esse abaixo-assinado. São pessoas, até mesmo vereadores envolvidos com esse abaixo-assinado, entendeu? Se precisar, eu dou o nome. E são pessoas que decidiram pedir a exoneração do coronel. Então, o que acontece? Para mim, Lívia, eu vou dizer para você, não vai fazer diferença, entendeu? Não vai, não é isso que eu quero, exatamente. Então, eu não tenho nada a ver com esse abaixo-assinado, inclusive, se você ver direitinho o título, o que diz, o pedido, a forma de pedido, o que está sendo pedido no abaixo-assinado, não saiu nada da minha mente, porque eu sou um cara bem tranquilo, eu não tenho nada, inclusive, vou deixar bem claro aqui, eu não tenho nada pessoal contra o coronel, contra o Milton Moreira, secretário, entendeu? E nem contra o prefeito, muito menos que o prefeito pegou um abacaxi na mão, você entendeu? Então, o que acontece? Eu estou aqui expondo a situação, dando uma satisfação para o público de Votonatim. Eu entendi a sua colocação, entretanto, me parou aí uma certa dúvida. Eu me recordo que você foi candidato coligado ao PSDB, pelo PSDB. E você hoje ocupa esse cargo justamente por uma nomeação do PSDB e o governo também é PSDB. Eu acharia interessante você também buscar um entendimento com o próprio diretório do seu partido, para verificar essa situação toda. Mas eu gostaria também de fazer um adendo. Aqui foi mencionado o nome do secretário, do coronel Milton Moreira. Então, eu gostaria de deixar aqui aberto ao coronel Milton Moreira o seu direito aqui de estar presente, de trazer os esclarecimentos, de ocupar também esse espaço. É o nosso convidado agora. E eu vou pedir à produção para que faça contato com ele, para que ele aqui se faça presente e também esclareça essas questões, não é verdade? Mas você fez um comentário que eu não entendi. Abaixo assinado. Eu não entendi o que é esse abaixo assinado. Então, no caso, quem responderia ao doutor Galvão seria o nosso convidado, né? Mas eu só vou dar uma mostradinha aqui, porque ele trouxe uma folha para a gente, tá? Para vocês verem aqui, ó, a pessoa que criou, mandou aqui, opa, opa, o abaixo assinado. Não vai aparecer as letrinhas certinho para vocês o que está escrito, mas eu só posso dizer... Ah, legal. Eu só posso dizer uma coisa para vocês, gente. São seis mil assinaturas. Só isso que eu posso dizer para vocês, tá? Então, o que ocorre? O doutor Galvão acabou fazendo uma pergunta, não foi isso, convidado Galileu? Pelo que eu vi, Lilian, a princípio, se pede a exoneração do coronel, pelo fato de várias questões aí, que o povo está carente de atenção na rua, né, Lilian? Hoje a gente tem nove integrantes da Guarda Municipal só, onde ele é responsável pela Guarda Municipal. Então, uma Guarda Municipal foi criada com uma medida política lá atrás, entendeu? Agora, com nove integrantes, só uma viatura rodando na rua, sem atributos? Então, quer dizer, vamos brigar. Outra coisa também, eu vou chamar a atenção de vereadores, viu? Vereadores que têm parceria com o governo federal. Cadê a verba dos deputados que vocês ajudaram na última eleição para ajudar a nossa cidade? A Guarda Municipal, armar a guarda? Cadê cursos? Cadê cursos profinalizantes de tiro? Cadê a pessoa que vai armar a guarda? Cadê isso? Entendeu? Cadê multa de trânsito na rua? A gente não tem multa de trânsito, Lilian. Apesar que eu estou pedindo multa de trânsito, mas não é eu não, é a população. Você pode sair na rua, Galil. Puxa, eu vejo pessoas falando no celular na Avenida 31 de Março. Estacionamento, então, eles param em vaga de cadeirante e saem dando risada, dando pulo. Entendeu? É um absurdo o que está acontecendo na nossa cidade em termos de trânsito e segurança. Entendeu? Então, não sou eu que estou indignado. Não sou eu que fiz o abaixo-assinado. Não sou eu que estou pedindo a exoneração do coronel. Só que, para mim, isso aqui não adianta nada. Isso aqui não adianta nada. Então, eu quero deixar bem claro que no finalzinho do seu programa eu vou dar uma notícia impactante. Olha, gente, vocês ouviram isso? No final do programa ele vai dar uma notícia impactante. Por tudo que é de mais sagrado, eu não estou sabendo. Cuidado com o que vai fazer o meu programa Impacto. Somos impactantes, mas você está ao vivo e temos que agradar ao nosso espectador. Bom, como eu já disse, vocês viram, a folha do abaixo-assinado está aqui comigo. É fato. O responsável pela iniciação desse abaixo-assinado é um munícipe. É uma pessoa comum, como eu, como todos nós. Mas ele pediu para falar o nome dele. Ele pediu para falar. O nome dele é Luiz Américo Fernandes. Luiz Américo. E uma coisa eu digo, eu já vi esse rapaz atuando como parceiro de bairro, como parceiro de futebol, porque ele é jogador de futebol mesmo, profissional. E ele não tem intenções políticas, não tem nada disso. É um rapaz, esse Américo, que eu o vi, assim, em uma ou outra situação. A esposa dele é a Maíra, linda, encantadora, inteligentíssima, professora. Nossa, que honra ser amigo de vocês. O Luiz Américo, ele está conduído pelos munícipes, pela cidade. Então, ele tomou essa atitude, porque ao ver dele, o Galileu é um cara atuante e que ele não estava mais vendo o Galileu ajudando a cidade, ajudando a comunidade. Essas são as palavras do Luiz Américo. E daí, devido a isso, ele tomou a iniciativa de criar este abaixo-assinado. Agora eu te faço uma pergunta, Galileu. Você assinou esse abaixo-assinado também? Lilian, eu gostaria de deixar essa resposta para o final também, junto com a notícia. Com a impactante. O que acontece é o seguinte, Lilian. Eu só queria descontrair um pouquinho aqui também, que a gente teve várias ligações na edição de estreia do seu programa, né? Que, por sinal, foi um sucesso. Um sucesso. Um sucesso. E, ó, vou te falar o que mais, viu? Eu não atribuo a mim esse sucesso. Eu atribuo a você ser tão querido nessa cidade. Imagina, Lilian, você está sendo gentil. É só a gentileza sua. Lilian, eu só queria, tipo assim, se você me permite aí, que até mesmo hoje eu vim para falar um pouquinho mais, né? Com certeza. Eu precisava dar de algumas respostas que as pessoas ligaram perguntando alguma coisa sobre o trânsito, que, afinal de contas, eu acho que o trânsito na nossa cidade se tornou, como que eu posso dizer, assim, uma questão pública, né? Inclusive, eu escutei uma pronúncia de uma pessoa, ele fala que o trânsito da nossa cidade está igual ao futebol. Tem um monte de técnico, né? Então, o que acontece? Técnico, eu acho que, assim, a pessoa tem que ter não só experiência, ser formada em alguma coisa, aquela coisa toda. Enfim, eu queria comentar aqui, Lilian, sobre o... Já soltei aqui, que eu acho que o professor Erinaldo, nosso prefeito, queria mandar um abraço para o Erinaldo e falar que ele pegou realmente um abacaxi, entendeu? E aí, o que acontece? Ele está colocando óleo na casa, você entendeu? Você vê que eu não citei o nome dele em momento algum nessa questão. É uma questão que eu acho que se tornou até mesmo pessoal. Então, eu acho que eu posso muito bem, eu sou bem crescidinho para resolver essa situação. O que acontece é... O trânsito está bem complicado. Eu tenho muito... Depois que a gente foi embora, ficou até 11 horas, 11h30, mais ou menos, o meu WhatsApp tocando. E você andou passando meu WhatsApp também, né, pessoal? Sim, eu passo. Eu passo porque você é um funcionário público. Você está para o público. Então, eu passo sim, com certeza. Então, eu queria responder aqui, ó, sobre o semáforo da Segundo Lopes Carmona, que é com a 31. A Zilda, do Rio Acima, ela fez essa questão comigo pelo WhatsApp meu particular. Zilda, aquele semáforo ali, a gente está em teste. Só que tem um porém. Eu sou contra, tá? Quero deixar bem claro aqui. Eu sou contra os botões que foram colocados na avenida, os botoeiros que falam. Que o pedestre, já que ele tem preferência, né, eu acho que o pedestre tem que ter preferência independente de botão. O pedestre está ficando zonzo na avenida, Lilian. Se você não apertar o botão e não esperar um minuto, porque se apertou o botão, ele não fecha imediato. Ele vai para o segundo ciclo do semáforo para ele fechar. Entendeu? Então, eu acho isso injusto com o pedestre, né? Já que vamos dar preferência, vamos diminuir as faixas? Vamos diminuir as faixas. Porém, botão, uma medida, acho que razoavelmente incomum e não é válido, não. Em botonantim não vai funcionar. Mas se me permite só um parêntese contra essa questão da botoeira. Já contrariando o seu ponto de vista, é injusto com o pedestre. Entretanto, nós percebemos que pela colocação das faixas existe algum abuso do pedestre que ele simplesmente se transpõe a faixa invadindo, entendeu? Às vezes um veículo que está bem, mesmo com em baixa velocidade, ele se torna a frear. E começa a formar uma corrente de vários pedestres, né? E o trânsito não consegue fluir. Me desculpe o meu ponto de vista, né? Eu entendo que a botoeira seria uma forma de regulamentação e que também nós faríamos fluir tanto o trânsito de veículos como também os pedestres e o seu momento oportuno. Eu respeito a sua opinião, doutor Galvão. Porém, se não houvesse tanto semáforo e tanta faixa na avenida 31, botão resolveria o problema. Agora, vamos lá. Preferência para o pedestre. Por que não, então, manter a faixa nos semáforos? Então, o que acontece? Eu acho assim, a grande magia da faixa de pedestre é o seguinte, aquela lombo travessia, que se dá o nome lombo travessia, o pedestre tem preferência, ele mete o pé na frente, se você não parar, dançou. Então, o que acontece? Eu acho assim, até mesmo na lombo travessia, deveria ser com o tempo, mas isso, um semáforo para o pedestre. Como existem os sinalizadores dizendo, passe, não passe, para, corra. Antigamente tinha até um amigo que andava correndo assim, faltando, né? Então, eu acho isso legal, mas assim, vamos analisar junto, né? Por que não fazer uma audiência pública? Por que não desenvolver projetos e expor os projetos? Hoje eu estou para expor um projeto impactante aqui também, Lilian. Olha! O seu programa, ele... Ele veio para isso, para impactar. E ele ativou a minha mente. Então, meus projetos são impactantes. Então, eu tenho um projeto impactante, inclusive, eu queria falar dele. Você tem mais alguma resposta para dar? Sim, sim. De algum questionamento que eu for? Vamos responder, porque se o doutor me questionar todas as respostas que eu for dar aqui, eu estou perdido hoje. Então, é o seguinte, ó. Samuel Rosa, lá da Vila Morim, ele falou assim, ó. Está precisando de uma alombada em frente ao parque infantil aqui do Votocel. Samuel, é o seguinte, vou passar um numerinho, se você puder anotar aí. Você vai e faz uma ligaçãozinha, faz uma solicitação de uma alombada aí, tá? Então, o pessoal também não sabe, não aprendeu a pedir, né, Lilian? Então, tem que pedir. Aí, ele pede via... Tem que ser via SIC, né? Então, vamos lá, Samuel. Marca aí, é 3353-8731. Você liga lá e fala que foi o Galileu que passou para você, tá? O pessoal atende... Ó, Lilian, queria agradecer o pessoal do atendimento lá da prefeitura, viu? Verdade. É. Pô, cara, show de bola. O pessoal atende, legal. Principalmente quando você fala que é o Galileu que mandou. Nossa. Show de bola. Então, repete o número. O número lá é 3353-8731. Você vai fazer uma solicitação, então, Samuel. Vamos para a segunda aqui. O Primo Fidêncio também, né, figura, para respeito da placa, né, Primo? Já está sendo encaminhada, viu, Primo? Já saiu das minhas mãos, tá? Já não está mais em minhas mãos. Se eu pudesse, Primo, com certeza já teria colocado para você lá, tá? Hoje eu não posso nem sair da secretaria com o carro da prefeitura. Eu vou ter que pegar uma picapinha minha particular para ir lá colocar para você. Não vai dar, né, Primo? Então, venhamos e convenhamos. Terceira pergunta. Aparecida do Parque Bela Vista, devido ao fluxo... Ah, tá. Aparecida do Parque Bela Vista... Ela perguntou... Ah, tá. Aparecida, ela perguntou a respeito de faixa amarela na Eduardo Prado com a Monte Alegre. Então, aparecida. As faixas amarelas, elas foram instaladas ali atrás do supermercado Maluxo, devido ao fluxo de veículos e a visibilidade, né? Para quem adentra da Aquiles Longo, se eu não me engano... Não. Almeida Júnior, o nome da rua. Para quem adentra da Almeida Júnior para a Monte Alegre, a visibilidade estava meio complicada. Você tem que dar uma paradinha, porque tem o par obrigatório. Então, é por causa disso aí, tá? Faixa amarela. Também tem a Rua do Verano, Carlos Luvison. Opções... Ah, tá. A resposta para a pergunta da Aparecida, ela pergunta o quê? Por que a Rua do Verano foi feita contra a mão? Ou seja, não é contra a mão, é via de mão única, né? Então, Aparecida, a gente está incentivando as pessoas, os munícipes e moradores dos locais que a gente está mexendo, em rotas alternativas, opções de rotas alternativas. Então, pense comigo. Você vai sair da sua casa, agora você já sabe que a rua não... Você não pode... Então, pensa numa rota mais alternativa, que você não vai ter problema. Hoje eu acho que vou tentar aqui, para não virar rotina também, né? Então, vamos colaborar, pessoal. Isso aí é para o futuro. Lá na frente vocês vão ver que as mudanças, as modificações, é para o fluxo do veículo, para o trânsito andar, né? E vamos lá. Quarta pergunta aqui é do Luiz Antônio, do Centro. É sobre o semáforo sem números. Então, o doutor Galvão, cai dentro da questão também que a gente estava falando sobre os botões. Os semáforos que não estão mostrando mais números, ou seja, aquele que... O tempo que vai baixando, seja 3, 2, 1 e tal. O que acontece? Esses semáforos foram apagados, os números, os numerais, porque havia uma confusão. Quando o pedestre aperta o botão e se fecha o ciclo para dar o tempo para o pedestre, ele não tinha programação para obedecer com o tempo também. Então, quer dizer, hoje ele fica um pouco mais vermelho quando o pedestre apertou o botão. Então, aí dava zero. Ficava no zero, o cara já queria engatar, porque depois do zero é o verde. Então, o que acontece? Estava dando muito problema isso aí. Então, com a colocada dos botões, foi apagado os numerais dos semáforos. Então, o semáforo que você não está vendo números, é porque ele tem botão que o pedestre aperta e aguarda o fechamento do semáforo para ele poder atravessar a via. Esclarecimento perfeito. Muito bom. Pelo menos agora entendemos, porque não tem aquele número que também auxilia muito o motorista. Mas veio aqui uma pergunta agora, que eu observei que na Avenida Gisele Constantino, se me permite, ter um radar colocado há pouco tempo lá, uma lombada eletrônica, não sei o nome técnico que se dá, e não tem nenhum aviso de sinalização, se ele está em funcionamento ou não, se está em teste. Poderia esclarecer essa questão? Então, Galvão, já há algum tempo eu não estou envolvido nas atividades da secretaria, como eu havia dito aqui. Então, o que acontece? Esses radares, eu fiquei sabendo, até mesmo pelo fato de eu estar, isso é curioso também, para saber o que está acontecendo na cidade, eles estão em teste, são máquinas novas, são câmeras novas, parece que são importadas, são importadas. Então, eles estão em teste na cidade, ou seja, eles não estão em atividade para fazer infração ainda, não tem um convênio ainda com a prefeitura, ou até mesmo com o Estado de estar fazendo uma autuação. Então, eles estão em teste. Inclusive, é esse da Gisele, que você perguntou, não é? E tem um na entrada de Votorantim também, com bastante câmera lá, hein? Aí o pessoal fica todo, será que está... É esse mesmo. Eu acharia até interessante, se nessa fase de teste, emitisse pelo menos uma notificação, não é? Para aquele que ultrapassasse a mera notificação, ou seja, vamos avisar que isso aí poderá ser multado. Então, seria uma forma interessante, porque eu acho que a questão não é só punida, eu acho que a questão também é orientar, não é isso? Olha só, Galileu, deixa eu te falar uma coisa. Eu fiz uma promessa para você, justamente atendendo a pedido dos teus amigos, do grupo cujo qual eu faço parte e adoro, que você hoje teria a palavra livre. Mas, gente, fala para mim. Olha a presença do Galileu. Olha o que causa. Olha o WhatsApp. O WhatsApp, ó, onde vocês verem aqui a bolinha verde, ó, onde vocês verem a bolinha verde aqui, ó? Cadê, cadê, ó? Ó, a bolinha verde, bolinha verde do lado, tá vendo, ó? É todo mundo questionando. Olha lá, olha lá, olha lá. Ah, eu estou fazendo magia aqui. Enfim, o que eu faço? Isso é prova que toda a comunidade, toda a população está preocupada... Estão preocupada e estão prestigiando não só o programa Impacto, o nosso convidado Galileu. Galileu, falo ou não falo já a leitura aqui do que está acumulando e os seus espectadores precisam de respostas. Lilian, fica à vontade, hein? Eu acho que eu parei aqui... Deixa eu só responder uma pessoa que eu considero muito também, mandar um abraço também para o João Carlos, que é do Terraço. O João Carlos fez uma pergunta aqui, eu vou responder para ele aí rapidão. Ô, João, você perguntou se vai ter zona azul, cara, em Votorantim? Pô, nem amarelinho, gente, não tem? Devia ser o azulzinho aqui, né, Lilian? Então é o seguinte, João, tem umas placas que não chegaram ainda, foram confeccionadas, mas não chegaram às mãos de quem coloca. Ela diz assim, ó, é permitido o estacionamento 15 minutos com a seta alerta ligada, entendeu? Então essa placa aí é a que vai suplir em alguns comércios, em algumas clínicas, né, algum tipo de... É, porque eu acho assim, Lilian, é injusto a pessoa não ter onde parar, né? Então, tipo, 15 minutos é pouco? É pouco, mas se você vai parar um pouco mais, por que você não vem de busão na avenida? Porque você não procura uma alternativa, né? Vamos dizer assim, ou você pega uma carona com um amigo, a gente tem que rever esses conceitos, pessoal. A gasolina está cara, entendeu? Então tem tudo isso daí. Então eu acho assim, legal, vamos procurar alternativas para colaborar com o trânsito? Ah, tem uma coisinha rapidona aqui que eu vou falar aqui, peraí, eu marquei. Lilian, é o seguinte, eu vou pedir também, cara, vou fazer um apelo aqui, vou fazer um apelo já que eu estou com a palavra aí, estou contente de estar podendo falar aqui. É o seguinte, ó, vou fazer um apelo aos munícipes aí de Votorantim. Pô, pessoal, vamos ser mais gentil aí no trânsito, vai? Vamos ter mais paciência. Conte até três para você xingar seu parceiro que fechou você, que não ligou a seta para entrar na sua frente, sabe? Acho que procura evitar de falar no celular, para um pouquinho. Eu sei que não tem lugar para parar na avenida, mas espera passar a avenida. Vai lá na Praça de Eventos, vê aquela paisagem legal que tem lá, entendeu? Acho que é isso, né, Lilian? Não, fantástico, fantástica a observação, porque o que ocorre, essa observação que ele fez, não é por ele, não é por mim, é por você mesmo. Você pode ser multado, você pode perder a atenção, bater o carro, machucar você e quem está com você, né? Então vamos ser um pouquinho mais aí conscientes em relação a estar num volante, ok? Olha só, deixa eu fazer os comentários aqui, porque está bombando, gente, está bombando o negócio aqui. Lilian Galvão, por que o nosso prefeito disponibiliza transporte escolar para as crianças que moram longe da escola, de 5 a 11 anos? O transporte que, por que ele não disponibiliza? Porque 11 anos, o transporte que foi enviado para levar as crianças para a escola foi tirado, depois de 3 meses, e as crianças vão embora a pé, até os deficientes. Thaís do Vossoroca, olha Thaís, eu acredito que isso seja assunto Secretaria de Educação, não é isso, doutor Galvão? Seria Secretaria de Educação, eu acho que cabe aí um requerimento, né, do retorno desse atendimento que já era prestado, segundo essa informação, eu acho que cabe um requerimento aí, de um grupo de pais que se sentiram prejudicados com isso, eu entendo que sim. Olha aí, tá vendo? Então fica aí o recado, transporte escolar no Vossoroca, gente. Deixar um grande abraço para o nosso futuro prefeito Galileu, um moço trabalhador, honesto, gente da gente, que se preocupa com o povo, esse tipo de gente, de pessoa que estamos precisando em nossa Votorantim. Um grande abraço para todos, para você Lilian, aqui é a Laura da Vila Nova Votorantim. Quero participar do sorteio, tá participando, Laura! Nossa, obrigada, querido, tá vendo aí? Mandando um beijão para o futuro prefeito dela, olha isso! Que honra, hein, Galileu? Nem diga, né, Lilian? Eu me sinto eslongeado. Obrigado, Lauren. É, Lauren, né? Laura! Laura, a Laura. Obrigado, Laura. Você sabe que eu tenho um apego muito grande pelo bairro da Vila Nova, tá? Apesar de não estar morando mais aí, mas eu tenho um apego muito grande, o pessoal aí mora aqui no meu peito. Olha só, eu recebi um recado aqui agora, olha, vou falar, foi a primeira coisa que eu cobrei, foi a primeira coisa que eu cobrei, viu, querida? Eu vou ler o seu recado e depois, ao chegar em casa, ele vai te informar. Pena de eu não estar aí hoje, olhando vocês, mandando ver no assunto. Mais um grande abraço para você, minha linda Lilian, e ao meu pai, Galileu. Te amo, meu companheiro. Adivinha quem é, Galileu, consegue imaginar? Claro que imagino, tá aqui batendo. Sua parceiraça. Né, a Gabi? Beijo, Gabi. Gabi, filha dele, vamos lá. Lilian, chama logo o coronel aí. Coronel está defasado. É, foi, eu não tenho o seu nome aqui, querido, que você colocou aqui. Mas é como o doutor Galvão disse, né? Todo e qualquer assunto debatido aqui, que envolva um secretário, uma secretaria, o prefeito, um vereador. Gente, pelo amor de Deus, será uma honra recebê-lo. Será uma honra ter você aqui comigo, ter o direito de resposta, que é seu, lhe pertence. Será uma honra, tá? E às vezes não é nem a resposta, é o esclarecimento pelo ponto de vista da outra pessoa, né? Maravilha. E está aqui, nós queremos mesmo receber aqui de braço aberto todos, né? Ó, aqui, ó. A Rosi, Rosi, a minha querida amiga, lá do Jardim Clarice. A Nora da Sema, da Sema Modas. Beijo, Sema Modas. Amo você, seu esposo. A Rosi, o Beto, as crianças. Emmanuel, que é minha paixão. Um beijo. Está mandando beijo a todos aqui. Ao Galileu dizer que é uma admiradora dele, de toda a equipe da TV. E fanzaça do Dr. Galvão. Olha isso. A Rosi do Jardim Clarice. Muito obrigado, Rosi. Boa noite, Lilian e convidados. Gislaine do Parque Bela Vista. Boa noite, minha querida. Um grande beijo. Obrigada por estar aí ligadinha com a gente. Vamos lá. Parabéns pelo programa. Sato do Rio Acima. Ah, Sato, me responda. Como é que está o seu sogro? Eu quero saber como vai a Tere. Manda um beijo para todo mundo. Fico muito feliz de você estar aqui com a gente. Boa noite. Gostaria de falar sobre a Avenida 31 de Março. Hoje essas botoeiras têm que ser colocadas sim na avenida. Pois acho que os semáforos devem ser fechados quando um pedestre passa. Mas isso não resolve, no meu ponto de vista. A nossa avenida tem que ser remodelada. Temos que tirar esses estacionamentos no sentido Sorocaba a Votorantim, sendo lá do direito exclusivo para ônibus. Acho isso urgente, mas é uma pena que essa Secretaria de Mobilidade Urbana não veja que isso precisa ser urgente, pois os motoristas não aguentam mais tanto trânsito nos horários de picô. Vamos lá, boa noite, parabéns pelo seu programa. Ronaldo Pires, um beijo, meu amor. Olha a opinião do Ronaldo Pires. Pense numa pessoa inteligente, de opinião formada, um formador de opiniões. Te admiro pra caramba. Ronaldo, um beijo, querido. Vem aqui, eu quero ver, eu vou te entrevistar um dia desse. Passa meu WhatsApp pra ele, Lilian. Olha, gente, aliás, vamos mudar essa história? Vamos lá. Eu escutei agora o Galileu, acho que você deve ter escutado aí também, falando assim, passa meu WhatsApp pra ele. Galileu, você me autoriza a passar o seu WhatsApp aqui ao vivo? É melhor ele dar o mesmo WhatsApp. Ah, é? Coloca. Pode dizer o seu WhatsApp, assim as pessoas fazem contato e fazem diretamente. Então, por favor. Eu acho até interessante, Lilian, pelo fato de eu estar conseguindo responder durante o dia. Se você quiser me perguntar durante o dia, eu só não prometo ser, como que se diz? Rápido, né? E qual é o WhatsApp? O número do WhatsApp do Galileu é ddd15997022829. Até mesmo porque, em decorrência do nosso tempo, às vezes, a coisa fica muito curto, né? O nosso tempo até mesmo pra ele poder responder todos os questionamentos que, pelo que eu tô vendo aqui, tá chegando o WhatsApp, tá chegando recados um atrás do outro. E nós temos que dar uma certa evolução ao próprio programa, né? Não dá. Então, as pessoas agora já têm o contato, o WhatsApp dele, e fazem o contato e ele vai dar, eu tenho certeza que vai ter o prazer de dar resposta a todos. Já. Tá vindo só? Tá vindo só, minha gente? Não dá. Galileu vem aqui, bomba o negócio. Ele quer falar, mas não dá. Olha isso. Lilian, ela não pôs o nome, tá? Mas, por favor, querida, se identifique. Anotou aí o WhatsApp dele? Lilian, pergunta pro Galileu se ele vai pra avenida de ônibus. Ó, Galileu, tá feito aqui. Vamos lá. Olha aqui, gente. Primo do Dominguinho. Boa noite a Lilian Galvão. Pitanga. Saldanha. Galileu. Cadê minha placa? Ele já respondeu. Ananias Ribeiro, do Vossoroca. Abraço a todos. Lourdes Almeida. Vila Murim. Abraço a Lilian Galvão. Fátima Pécura, do Vossoroca. Tem alguma rota alternativa para a rua Júlia Martins Domingues? Anotou o WhatsApp dele? Liga aqui. 3247-1010 e o povo vai te passar. Edneide Barros, Vila Nova. O semáforo em frente ao mercado serve bem. Não está funcionando direito. Cobra dele. Cobra dele. Cobra dele que ele vai te responder. Lilian. Diogo Araújo. Está assim. Está bombando de coisa aqui. Você não tem noção. Diogo Araújo. O programa é 10. Obrigada, Diogo. Algemiro Barbosa, do Bela Vista. É uma lei ter botões no semáforo. Algemiro. Maria Lúcia, do Vossoroca. Abraço a Lilian Galvão. Galileu. Lilian é 10. Leandro Alexandre, Vila Nova. Abraço ao meu querido Galileu. João Davido Dominguinho. O programa está ótimo. Maria Ribeiro Serrano, decepcionada. Elegemos a pessoa e ela não faz nada. E quer engavetar quem quer fazer. Olha aí, ó. Defensora sua. Marco Antônio, do Serrano 2. Esse governo foi o que mais aplicou multas. Vitor Lipe, que tem que fazer mais verbas, trazer, fazer mais verbas para a cidade. É o que está escrito aqui. Tá? Tá certo, né? Luiz. Deputado federal. do PSDB. Né? Luiz Santos, do Santa Terezinha. Quais seriam as possibilidades de voltar a trabalhar nas ruas? Diego Araújo, da Vila Garcia. Abraços. José Maria, da Vila Garcia. Abraços. Joaquim Proença da Chave. Agradece as pessoas que estão trabalhando na roçagem do bairro dele. Olha só, gente. O nosso produtor aqui do programa já está dobrando todos esses papeizinhos, mais o nome das pessoas que aparecem no WhatsApp, tá? Ele anota e coloca tudo numa caixinha. Daqui a pouco eu vou trazer a caixinha aqui, ó. Serginho do Jardim Paulista. Abraços a Lílian Galvão, Galileu, Saldanha. Tomare que não façam mais campo de futebol perto do ginásio. É, vamos lá. Ah, e eu queria fazer aqui uma observação, gente. Ontem eu fiz, eu mostrei pra vocês a loja que me veste, tá? Que é uma loja maravilhosa. O nome da loja é Du 10 e 20. Porque a loja é feita de peças a 10 e 20 reais, tá? E muita gente gostou do terninho que eu estava usando ontem. Hoje eu vou acabar com o meu cinegrafista aqui, tadinho. Vou dar trabalho. Vou tentar. Não, não, não dá trabalho. Vamos lá, vamos lá, querido. Atenção, desfile de moda. Não, desfile não, jamais. Olha isso, tá vendo? Isso é uma calça como tá usando agora. Eu esqueço o nome desse negócio aqui. É flare, né? É flare. Olha essa calça. Olha que malha bonita, tá vendo? E é malha mesmo, tá? É uma malha que veste muito bem. Cabe bem com qualquer coisa, tá vendo? E esse terninho, esse terninho também de um recorte muito bonito, num veludinho, olha isso. Tá vendo? Esse look que você está vendo, pode ter certeza, é buy do 10 e 20, tá? Deixando claro que nem tudo lá é 10 e 20. Mas são muito baratas as coisas que tem lá. Barato, barato mesmo. Você não vai se arrepender. Por que que eu estou dizendo isso? Ontem, ao me assistirem, pode voltar aqui pra mim, meu querido? Ontem, ao me assistirem, ontem ao me assistirem aqui no programa, viram também o terno que eu estava usando ontem, né? E hoje a loja foi muito procurada. E o que aconteceu? Uma das pessoas que procurou foi a Aline, filha do nosso querido Tomás Martins. Gente, Tomás Martins não perde um segundo de TV, Votorantim. Que honra, meu querido. Ó, tô sabendo que você tá acamado? Levanta logo e vem aqui. Quero te dar um abraço. Aline, muito obrigada. Tomás Martins, um grande beijo. E ó, fazendo mais uma informação importante aqui, na sexta-feira, dia 29 de maio, nós vamos ter o concurso Miss Terceira Idade, Miss Melhor Idade. Porque hoje não existe mais terceira idade. Vai ser no dia 29 de maio, aqui no nosso SESI, tá? É no Salão Social do SESI. O convite custa 10 reais. Não deixe de comparecer. O evento é lindíssimo e eu sou uma das juradas. Ai, adoro, adoro. Então nós vamos ter o nosso concurso Miss, tá? Miss Melhor Idade. Esteja lá, 10 reais o convite. Quero só ver. Vamos lá. Galileu, a gente já vai fazer as considerações finais, né? Mas antes disso, eu também preciso fazer o meu jabazinho, né? Opa! Dá vontade, Eduardo. Olha só. Vocês sabem que eu, Lilian Galvão, sou aqui apresentadora do programa, junto com o doutor Galvão. Mas nós também somos os proprietários do Botequim da Beleza. Olha isso. Diretor, obrigada. Olha ele colocando aí as imagens. Eu quero que você conheça o espaço Botequim da Beleza da Lilian Galvão e do doutor Galvão. Nós temos almoço de terça a sexta-feira, normalmente, tá? E nós temos todo sábado a feijoada e o baião de dois. Mas é fatal. Agora, o que tá sendo a nossa coqueluche, tá sendo muito bem frequentada, é a nossa noite de sexta-feira. É isso mesmo, gente. Amanhã, sexta-feira, nós teremos, como estamos tendo já algumas sextas-feiras, a Noite do Acarajé. Olha só o espaço como é lindo, ó. Ó, é a sua cara. Conto com você lá amanhã à noite, hein? Na sexta-feira, Noite do Acarajé, com música ao vivo, das 18 às 22 horas. Você não vai se arrepender. É o melhor tempero baiano que você já viu na sua vida. E outra coisa, eu tenho aqui... Obrigada, diretor, arrasou. Eu vou deixar aqui na portaria, tá? Aqui, ó, os nossos folderzinhos de lá. Vem pegar um aqui, que vai ser o seu brinde pra ganhar uma Acarajé. Tá bom? Então, eu vou fazer o sorteio rapidamente aqui. Pá, 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 pá. Nossa! Ah, é um guarda-chuva belíssimo. Pode segurar aqui pra mim, meu querido? Ah, vai aparecer. Mostra, Saldanha, mostra! 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 Olha o meu produtor, gente. Mostra a carinha dele, olha lá. Ah, Cristiano Almeida! Meu amor, meu querido, tá o produtor do programa Impacto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É esse o guarda-chuva, não é isso? Vamos lá? Quem ganhou? Fátima Pécora do Vô Soroca! Pode guardar esse. Fátima Pécora, você ganhou esse guarda-chuva. Pensa num guarda-chuva lindo. Lindo, lindo, belíssimo. Agora nós vamos sortear o presente do labrego. Ah, ele é um querido, gente. Isso aqui eu vou sortear porque ele mandou sortear, né? Porque eu sou apaixonada por essas pipocas Clark, mas ele mandou sortear, né? Traz pra mim, hein? Vamos lá. Serginho do Jardim Paulista. Aê, Serginho, ganhou, hein? E outra coisa. Ah, eu vou fazer mais um sorteio, rapidamente. Ó. Peraí, peraí, peraí. Hã? A Laura! A Laura do WhatsApp. Laura, o caso é o seguinte. Quero que você vá lá na loja do 10 e 20. Escolher uma blusa pra você de 20 reais. Pode ir lá. A mais cara, hein? Tem certeza? Tem noção? É porque é 10 e 20 e você vai escolher presente meu. Pode ir buscar. Quero que você conheça a loja do 10 e 20. Gente, vamos às considerações finais, porque mais uma vez estourou o nosso tempo. E o Galileu vai falar da bomba. Ô, Lívia, eu queria aproveitar aqui rapidão, que você vê que tá bombando, todo mundo tá preocupado com o trânsito aí. Eu queria deixar bem claro que eu não sou contra os botões, tá? De botoeiras dos semáforos. Porém, tem que organizar. Nas faixas de pedestre. Então, se vai ter no semáforo, que coloque na lombo travessia também. Porque aí o pedestre não invade a faixa, você não tem que parar brecando o carro. E a bomba? O que é a bomba? Nós precisamos. Eu preciso informar aqui que foi invertida uma rua aqui, a Zumira Ramos, aquela rua de cima da feira que vai pro SESI. Aquela rua foi invertida, Lívia. Agora, questão até mesmo pode ser definitiva pela festa junina, pra melhorar o fluxo de veículos ali no local, durante a festa. E pode ser que fique definitivo lá, tá bom? Olha que maravilha, gente. Tem um informe aí pra população. Isso que é bom. Olha que informe bom. Eu gostei da notícia. E agora vem a bomba, não é? Não, não é a bomba ainda, mas tem uma bombinha aqui. A bombinha é o seguinte, pessoal. Vocês não têm ido no Hospital Santo Antônio, não, né? Então, se vocês forem lá, fique esperto, que o coronel proibiu os dois lados de estacionamento lá, viu? Naquela pracinha. Não pare nada lá, que estão guinchando o carro lá, viu? E já tem um monte de BO, tá? Então, junto com o pedido de um cara aí, que é da Câmara, aquela coisa toda, então foram lá e proibiram os dois lados de estacionamento do Hospital Santo Antônio, tá? Então, dá uma sacudida aí, tá? Ô, Lívia, é o seguinte, você quer? Vai bombar, né? É o impacto, né? É pra impactar? É pra impactar? É pra impactar. Gente, senta aí. Senta aí que ele vai impactar. Manda a bola, Galileu. É o seguinte, ó. É um pedido que eu tenho pra fazer. Vou fazer um pedido pro Luiz Américo abandonar o abaixo-assinado. Eu não assinei o abaixo-assinado e vou pedir pro Luiz Américo, é um pedido de amigo. Entendeu? Pra ele parar com o abaixo-assinado. Muito bem. Tá feito o pedido. Olha aí. Ele está pedindo para o grande parceiro retirar o abaixo-assinado. Bom, é mais um programa Impacto e hoje vocês viram? Tentamos ser o mais dinâmico possível. Gente, programa Impacto. Lilian Galvão, doutor José Roberto Galvão e seus convidados. E a nossa equipe maravilhosa da TV Votorantim. Muito obrigado. Toda terça, quarta e quinta, das 19h às 20h. São Luiz Américo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma